Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Eu vim dar uma dica para vocês hoje, gente, eu fiz um doce nesse tachinho meu e ele ficou todo preto, encardido, tá vendo? Então eu vou precisar dele agora, mas como eu tenho pressa, eu vou dar uma dica maravilhosa para vocês aqui, que é rapidinho ele fica limpinho. O que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho de açúcar, duas colherinhas, três de açúcar, qualquer açúcar que você tiver, gente. Vai jogar um pouco de detergente, ó. Você pega uma bucha com um pedacinho de bombril, ó. Vou mostrar para vocês aqui que rapidinho, ó. Ele vai ficar brilhando. É o açúcar que limpa. Mais um detergente. Tanto que eu também vou cortar o vídeo, gente, eu vou deixar aqui, ó, para vocês verem como é que vai ficar esse tachinho. Conforme ele vai dissolvendo o açúcar, ele vai limpando junto com o detergente. Você pode fazer isso, gente, com caneca que fica preta, as canecas, panela que você cozinha macarrão que fica preta. Você pode fazer com um punhado de coisas, você pode fazer. E você não precisa ficar esfregando, é só passar a bucha, ó. Não precisa ficar fazendo força, nada, ó. Porque, às vezes, a gente fica aí meia hora esfregando uma panela para poder tirar essas coisas pretas, né, essas coisas encardidas. E não há necessidade. Eu vou tirar isso aqui para o vídeo não ficar muito longo, para não ficar um vídeo muito comprido. Você vê, ó, que facilidade que fica isso aqui. Eu vou precisar dele agora. Então, por isso que eu estou lavando. Olha isso, gente. Para você ver. Que belezura. Olha para vocês verem. Que coisa linda que ficou o tachinho dentro. Você viu, não deu trabalho nenhum, né? Trabalho é você colocar as coisas e ir espalhando ele dentro só. Ficou essa maravilha, ó. Rapidinho eu deixei ele limpo para me usar agora. Tá? Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês gostem. Mãos de ouro criando com Ivonete. Ou telícias da Ivonete, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no seu coração.